E eu vou ser bem sincero, Bela, a cerimonialista fez, ela pediu pra mim escrever como a gente se conheceu e que eu vou falar lá na hora. E eu não sei como é que eu vou falar. Eu também escrevi, eu também não sei, porque eu vou chorar. Então, o que eu vou fazer? Caso eu não fale, não consiga, eu vou deixar um papelzinho no meu bolso e aí você lê. Ah, eu lê, você acha que eu vou conseguir ler? Você não vai conseguir? É, você acha que eu vou conseguir ler? Eu acho que vai ser. Eu não vou conseguir ler nem o meu, eu vou ler o seu. Eu acho que vai. É... O coração tá a mil. Esse misto de... Essa mistura de coisa que eu tô sentindo, essa alegria, felicidade, medo, ansiedade. Eu não sei o que a gente... É tudo isso, né? Eu não sei o que a gente vai tá fazendo daqui sete dias. No sábado que vem, esse horário aqui, eu acho que eu já tomei três litros de TT. Nossa, amor, é verdade. Você já parou pra pensar? Meu pai... Minha mãe... Meu Deus do céu. A Rebeca... Gente, vai ter surpresa nesse casamento. Vai. Vai ter surpresa na entrada da Bela. Vai ter surpresa na minha entrada. Ninguém imagina como é que vai ser a entrada do Gui. Olha lá, ó. Olha o olhinho dela, ó. Olha lá, ó. Ah, a pena que eu não vou ver, né? Mas vai ser filmado. É. Olha lá, ó. Obrigado.